Olá pessoal, aqui quem fala é o Max. Antes de começar o novo vídeo, agradeço a todos que acompanham o canal. Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário caso alguma dúvida ou maiores informações. Hoje eu vou apresentar a linha ProShock Viber, que é essa daqui que está na minha mão, a linha 2018 da marca. Essa em especial é a tecnologia chamada SVI, que é essa tecnologia aqui. O que ela faz em especial? Ela permite a regulagem da força necessária que a suspensão inicie o processo de amortecimento. Então você pode deixá-la nessa parte na direita, você pode achar a suspensão mais rígida ou até mais mole, como você preferir. E ela faz o ajuste de acordo com o ciclista, ele vai fazer o seguinte, ele vai funcionar melhor em terrenos irregulares, porque ela vai responder conforme a necessidade, não por todo momento, perdendo eficiência, essas coisas. Então o SVI, em resumo, é basicamente um sistema que vai otimizar a energia da pedalada, e vai prestigiar a eficiência do pedal. Ou seja, você está em uma trilha, por exemplo, com um estradão reto. Ao invés da suspensão ficar o tempo todo fazendo leitura, ela não vai dar, vai ficar travada. Aí se ela entender que ela precisa fazer o amortecimento de um buraco ou uma raiz, alguma coisa, ela faz o amortecimento sozinha. Esse sistema, muitos consumidores me perguntaram se tinha alguma similaridade com o sistema da Voxox. É parecido, mas são tecnologias totalmente diferentes. Essa daqui no carro é a versão com espigarra reta, você pode pedir a versão cônica, está disponível no pedido. Então nós temos o lado direito com o sistema SVI e o lado esquerdo com o sistema de regulagem de até 120 kg. Esse caso aqui é uma canela positiva, por ela ter esse sistema, ela não precisa das duas canelas, negativa e positiva. Aces de 32 mm, a espiga, a versão, o crown forjado em liga de alumínio, de alta resistência. Essa versão é a versão, no caso, fosca refletiva. Então ela fica igualzinha ao ProShock Onyx Dart, faz o mesmo reflexo. E a daqui de trás, a mesma versão, só que a versão tradicional. E ela tem duas cores, você pode optar pelo preto, no tradicional, ou branco. Sendo que o branco não obtém a versão fosca, somente o preto. O peso dela é de 1,770 kg na versão 29. Ela tem para 26 também, 27,5 também. Caso você tenha uma Bike Hour 26 e quer colocar, ela está à disposição também. A garantia da ProShock é de 1,1, contra defeito de fabricação e todo o atendimento é feito na fábrica. Ou seja, o consumidor adquiriu o produto ProShock, precisa de um atendimento, ele pode acionar o atendimento da ProShock, faz o envio do produto à assistência e eles fazem um reparo ou manutenção preventiva. A disposição, hoje eu vou ter essa daqui, a versão brilhante, a pronta entrega. Vou deixar o link da compra para você no Mercado Livre, aqui na descrição do vídeo. Caso, Max, eu queria comprar outra cor, a branca, só me consultar, eu faço pedido da distribuidora e eu consigo entregar para você em todo o Brasil. Lembrando que esse produto é sob pedido, então eu não tenho a pronta entrega, a versão fosca. Nesse caso aqui eu vou montar na minha bike, eu vou fazer um novo vídeo em breve, mostrando ela montada. E a versão branca, também o caráter de pedido. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet. Até a próxima. E a próxima. E ainda não tenha.